Osa da Paz Acabem as fronteiras Nós somos um Osa da Paz Creça sempre, sempre mais Que reina a paz Acabem as fronteiras Nós somos um Osa da Paz Creça sempre, sempre mais Que reina a paz Acabem as fronteiras Nós somos um Osa da Paz Creça sempre, sempre mais Que reina a paz Acabem as fronteiras Nós somos um Obrigado.